Eu já te disse que a gente não tem mais nada pra conversar. Tá enganada, filha. Tem sim. Eu não vou enrolar muito, não, porque sei que tu trabalha e eu também tenho muito o que fazer. Olha aqui. Eu não esqueci você nem teu amigo careca que me jogou no chão quando eu tava te dando corretivo. Sabia que nem meu pai me jogou no chão daquele jeito? Nunca? Isso é uma coisa chata que tá incomodando a minha cabeça aqui, tá me perturbando. Por favor, esquece. Na boca que eu tô falando. Eu mandei seguir vocês. Pra descobrir que o teu amigo é dono de um restaurante aqui no hotel e que tu tá trabalhando pra ele. Tô pensando que o cara fosse um Zé Mané e não é. O cara é empresário. É isso que me deu mais raiva ainda. Deixa a gente em paz, por favor. Por tua causa eu perdi o meu melhor cliente, cara. O doutor Pimentel não quer mais nem ouvir falar no meu nome, cara. Depois tu saiu correndo feito maluca dele daquele jeito. Quer dizer, eu me ferro todo por tua causa e você se dá bem. Tá errado. Tá errado, filha. Agora é o seguinte. Pra consertar o que tu fez, tu vai pegar um dinheiro com esse cara e vai me dar. Senão eu mato ele. Você não pode fazer isso. Ah, não posso, não? Sai perguntando aí se eu posso ou não posso. Cinco paus. Tu vai pegar e vai me dar. Aí tu vai provar pra mim que tá de boa intenção e eu vou ficar mais tranquilo. Você não pode me obrigar a fazer isso. Eu vou até a polícia. Eu não tenho paciência pra mulher burra, não. Se tu não pegar esse dinheiro com ele, o careca morre. Se tu falar pra ele ou pra polícia, morre vocês dois. E depois eu venho te avisar quando é que eu venho pegar o dinheiro. Volta o centro, hein, mulher. O que foi uma cara essa? O que foi uma cara essa? O que foi um pai ainda? Eu... Eu não tô me sentindo muito bem. Acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Não, você tá gelada, só no frio. É, eu vou te levar no médico. Não, não, você não pode sair daqui. Claro que eu posso. Não, é melhor não. Mas olha, será que não dá pra você me liberar, Cássio? Acho que eu não vou aguentar mesmo. Desculpa. Tchau, gente. Tô indo embora. Boa noite. Ursula, faz a favor. A Joana não tá passando nada bem. Será que teria como você levar ela pra uma emergência? O que foi, Joana? Eu tô me sentindo indisposta, é isso. Levo, levo sim, claro. Vem comigo, amiga. Obrigada, Ursula. Agora volta pro trabalho, vai, amor. Não se preocupa comigo, não, tá? Liga pro celular pra dar notícia. Tá. Vem.